Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Jane Mayra. Então, hoje vamos falar um pouco sobre essa linda planta e de sua riqueza nutricional, a Orapronobis. A Orapronobis, de nome científico Pereschia aculeata, é uma planta rica em nutrientes que nasce de forma abrangente na natureza. É comum encontrá-la nos quintais das casas e nos sítios do estado de Minas Gerais. Seu nome popular, Orapronobis, vem da história de que mineiros acolhiam no quintal de um padre enquanto ele rezava a missa e repetia a frase em latim, Orapronobis, que significa em português, ora por nós. Suas folhas são utilizadas para fins medicinais e seus frutos podem ser utilizados como alimento. A Orapronobis apresenta muitos benefícios. Ela contém alto teor de fibras, grandes quantidades de proteínas, podendo ser utilizada como um complemento do nutriente. Além disso, conta com boas quantidades de vitamina C, vitamina A e ferro. Nutrientes que ajudam a fortalecer a imunidade e atuar na prevenção e tratamento da anemia. Além de nos presentear com essas belíssimas flores. Vamos para alguns benefícios da Orapronobis. Auxilia no emagrecimento. Melhora o funcionamento do intestino. Fortalece o sistema imunológico. Previne a anemia. Mantenha a saúde dos olhos. Evita o envelhecimento precoce. Previne a diabetes. Diminui o colesterol. Regula o metabolismo. E ajuda a evitar o câncer. Muitos se perguntam como consumir essa planta. Então, as folhas, flores e frutos de Orapronobis podem ser incluídas no preparo de várias receitas, como saladas, omeletes, compotas, tortas, pães, sucos, refogados, molhos e massas. Além disso, a Orapronobis é encontrada na forma de pó. Sendo usada no preparo de pães, bolos, massas, panquecas, sucos e molhos. Não existe relatos científicos de toxicidade e nem há contraindicações conhecidas ou descritas dessa planta. Qualquer um pode consumi-la e aproveitar de seus valores nutricionais, sendo vegetariano, vegano ou não. Me conta aí se você possui essa planta linda no quintal de sua casa. E se você gostou de ver e conhecer um pouco mais sobre essa incrível planta Orapronobis, já deixe seu like, deixe seu comentário para que eu possa te conhecer melhor. E a você que está chegando agora, por favor, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos que eu postar. E eu também agradeço a todos vocês que estão sempre aqui nos vídeos e shorts. Obrigada pelo carinho, por sua amizade. Sejam sempre todos bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! E até o próximo vídeo, se inscreva no canal.